Fala galera, eu sou Raul Santiago, ativista e morador do Complexo do Alemão e eu voto Freixo 50 porque o Marcelo sempre esteve fortalecendo aqui o Alemão, fortalecendo a favela, fora de época de campanha e em diferentes situações. Eu também voto Freixo 50 porque a campanha do Marcelo não é dele, é nossa. Onde apesar de poucos segundos de tempo na televisão, a gente tem construído de forma coletiva, na rua, na rede e na raça, uma campanha que não exclui, que não remove favelas. Pelo contrário, que traz para a discussão e que constrói junto da pluralidade existente nessa cidade. Votar Freixo 50 é construir uma cidade que dialoga com todas as diferenças, é uma cidade inclusiva e não das remoções. Freixo 50, favela sempre!